Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Hoje vimos coisas maravilhosas. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao Sabor da Palavra. Jesus, verdadeiramente homem e Deus, manifesta o seu poder, sendo impelido pelo Pai a curar a humanidade. E, de fato, o poder de Deus está atreirado ao seu amor. Portanto, Jesus Cristo revela o amor de Deus, curando as feridas humanas e perdoando os pecados. O desejo de Deus Pai é que todas as pessoas vivam plenamente e isto implica estarem unidas a Ele. Cabe a cada um de nós queremos estar próximos a Deus. Nisto, o Evangelho se orienta à fé, o elemento básico que mostra o quanto nos abandonamos em Deus. Indo além da fé individual, percebemos que foi um grupo de amigos que levaram o paralítico ao Senhor cheios de fé. Inicialmente, se depararam com um obstáculo para chegar até Jesus, que estava dentro de uma casa rodeada de pessoas. Mas foram criativos para superarem as dificuldades, os obstáculos e apresentar o seu amigo ao Senhor. Senhor, devemos, principalmente neste tempo de pandemia, que dificulta estarmos reunidos para celebrarmos a fé, recordarmos de nossas comunidades de fé e apresentarmos as nossas vidas, mesmo superando as dificuldades e obstáculos, e irmos direção a Deus, que nos cura e perdoa de nossos pecados. Paz e bem! Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.